Olha, olha, olha o que Deus está fazendo! A Bíblia narrada pelo ancião Irmão Isaías de Francisco Morato da Comunidade Cristã no Brasil Livro de Êxodo Capítulo 14 A perseguição dos egípcios Disse o Senhor a Moisés Moisés Diga aos israelitas que mudem o rumo E acampem perto de Birrarot Entre Migdal e entre o mar Acampem à beira do mar De frente de Maal Zefó O rei do Egito, Faraó Pensará que os israelitas estão vagando confusos Cercado pelo deserto Os israelitas estão perdidos no meio do deserto Vamos trazê-los de volta pra cá pra ser escravo Então E endurecerei o coração do rei Faraó E ele vai perseguir você Todavia eu serei glorificado Por meio da perseguição de Faraó E também de todo o exército Dos egípcios Todos eles saberão que eu sou o Senhor E assim Vão fazer os israelitas Então contaram Ao rei do Egito Que o povo havia fugido Então Faraó E os seus conselheiros Mudaram de ideia E disseram O que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair E perdemos os nossos escravos Isso não está certo Oh rei Meu Senhor Quer que eu dê uma ordem Que enviamos para buscá-los todos? Então o rei do Egito O Faraó mandou Afrontar as suas carruagens E levou consigo o seu exército Sim Pode ordenar Para buscar todos esses escravos Atenção O rei Faraó manda buscar Todos os escravos E levou todos os carros de guerra Daquela região do Egito Inclusive 600 200 Dos melhores Desses carros Desses carros Cada um Com um oficial no comando E o Senhor Endureceu o coração do rei Faraó O rei do Egito E este Perseguiu os israelitas Que marcharam E marcharam Triunfalmente Os egípcios Com todos os seus cavalos Carros de guerras Do Faraó Bem os cavaleiros E a sua infantaria Saíram Saíram em perseguição Aos israelitas E os alcançaram E os alcançaram No Egito Foi falta de túmulo Que você Nos trouxe Para morrer Aqui no deserto Ah Moisés O que você fez Conosco Moisés Tirando nós De lá Moisés Nós já tínhamos Dito pra você Lá no Egito Moisés Pra deixar nós Em paz Falei pra você Moisés Que deixasse nós Servirmos Na escravidão Do Egito Nós já estávamos Costumados Ao aproximar-se De Faraó Os israelitas Olharam E avistaram Os egípcios Que marchavam Em direção Deles E todos Os israelitas Ficaram Aterrorizados Clamando Ao Senhor E disseram A Moisés Por que você Fez isso Conosco Moisés Trouxe nós Aqui Para os egípcios Nos matar No deserto Moisés Então respondeu Ao povo Povo Não tenha medo Fiquem firmes Seja o livramento Que o Senhor Trará hoje Para nós Porque vocês Nunca mais Verão Os egípcios Que hoje Vocês vêem O Senhor Lutará Por vocês Tão somente Acalme O coração A passagem Pelo Meio Do mar Diz Diz Então o Senhor A Moisés Moisés Por que você Por que você Está clamando A mim Senhor O teu povo Senhor O teu povo Está com medo Dos egípcios Diga Diga Aos Israelitas Que continuem Avante Erga Sua vara Moisés Estenda Sua mão Sobre o mar E as águas Se dividirão Para que os Israelitas Atravessem O mar Em terra Seca Pois Eu Porém Endurecerei O coração Dos egípcios E eles Os perseguirão Mas Eu serei Glorificado Com a derrota De Faraó E de todo Seu exército Tantos Os seus Carros De guerras E os seus Cavalos De cabaneiros Os egípcios Saberão Que eu Sou o Senhor Quando Eu for Glorificado Com a derrota Do rei Para a morte Com os seus Carros De guerra E os seus Cavalos A seguir O anjo De Deus Que ia A frente Do exército De Israel Retirou-se Colocando-se Atrás Deles Uma coluna De nuvem Também Saiu Da frente Deles E pôs Atrás Dos Israelitas Então Os egípcios E os Israelitas A nuvem Que trouxe Trevas Para uma luz E para outro De modo Que nem os Egípcios Não poderam Aproximar Dos Israelitas Durante Toda Aquela Noite Estava Estava Tudo Escuro E sofrou E sofrou Toda Aquela Noite As Águas Se Dividiram Vejam Israel O mar Se Dividirá No meio E nós Passaremos Em terra Seca Então Os Israelitas Atravessaram Pelo Pelo Meio Do Mar Em terra Seca Tendo Uma Parede De Água A Direita E Outra Parede De Água A Esquerda Os Egípcios Os Perseguiram Com Todos Os Seus Carros E Cavalos De Guerra Também Seus Cavaleiros De Faraó E Foram Atrás Deles Até O Meio Do Mar No Fim Daquela Madrugada No Alto Da Coluna De Fogo De Nuvem O Senhor Viu O Exército Dos Egípcios E Pôs Em Confusão Fez Que As Rodas Dos Seus Carros Começaram A Quebrar De Forma Que Tinha Dificuldade Em Conduzir Os Carros E Os Egípcios Gritavam Vamos Fugir Dos Israelitas Vamos Fugir O Senhor Dele Está Lutando Contra Nós Contra Os Egípcios Mas O Senhor Disse A Moisés Moisés Estende A Sua Mão Sobre O Mar Moisés Para Que As Águas Voltem Sobre Os Egípcios E Sobre Sobre Carros De Guerra E Sobre Os Cavaleiros Do Egípcio Moisés Então Estendeu A tua Mão Sobre O Mar No Raiar Do Dia O Mar Voltou Ao Seu Lugar Quando Os Egípcios Estavam Fugindo Foram De Encontro Com As Águas E O Senhor Lançou Todos No Mar Egípcio Veja A Força Do Senhor Deus O Mar Vai Nos Devorar E As Águas Voltaram E Cobriram Os Carros De Guerra E Os Cavaleiros De Faraó Todo Exército De Faraó Que Havia Perseguido Os Israelitas Ficaram Dentro Do Mar Afogado E Ninguém Sobreviveu Mas Os Israelitas Atravessaram O Mar Pisando Em Terra Seca Tendo Uma Parede De Água Direita E Uma Parede De Água Esquerda Naquele Dia O Senhor Salvou Israel Da Mão Dos Egípcios E Os Israelitas Viram Os Egípcios Mortos Na Praia Israel Viu O Grande Poder Do Senhor Contra Os Egípcios Então Eles Temeram O Senhor E Pôs Nele A Sua Confiança Como Também Confiaram Em Moisés Servo De Deus Se Você Está Gostando Desta Narração Compartilhe Com Mais Pessoas Se Inscreva No Canal Deixe Nos Comentários E Fique Atento Até O Próximo Capítulo Do Livro De Êxodo Deixe Deixe